Oi gente, tudo bem? Não existe nada melhor que um café da tarde com pão fresquinho e quentinho, né? Então que tal inovar a receita de pão e fazer um pão de tapioca que tem textura de pão de queijo? É um pão sem farinha de trigo o que transforma ele em pão sem glúten. E é super fácil de fazer. Faça esse delicioso pãozinho para ter o melhor cafezinho da tarde. Então não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Vamos usar 300 gramas de massa de tapioca pronta, 250 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 ovo, 3 colheres de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal. Em uma forma, coloque a goma de tapioca e espalhe muito bem. Coloque no forno com aquecido a 180 graus por 15 minutos. Ou até ficar bem sequinho. 15 minutos depois, ficou super sequinha. Vou transferir ela para uma vasilha. Com o auxílio de um garfo, vou quebrar essa massa o máximo que der. No liquidificador ou mesmo em uma tigela, coloque o leite, a margarina, o ovo, o açúcar e o sal. E é só bater por 1 minuto. Coloque a mistura do liquidificador em cima da massa e deixe de atar por 30 minutos. Misture tudo muito bem, até ficar numa massa que dar para modelar. Para a massa não grudar, vou colocar um pouco de água nas mãos. Vou modelar desse jeitinho e vou colocar nessa forma forrada com papel manteiga. Mas caso você queira, você pode untar a forma. Vou bater uma gema e vou pincelar em cima dos tonzinhos. E vou levar para assar. A temperatura do forno é a 180 graus por 15 minutos ou até dourar. 15 minutos depois e ficou pronto. A tapioca que eu usei é aquela goma que usamos na frigideira. Se você quiser, você pode colocar queijo. Também pode rechear com queijo. E caso você queira, pode tirar também o açúcar. Mas o açúcar dá essa corzinha aí no pãozinho. Você pode modelar, colocar em uma forma untada e levar ao freezer para congelar. Assim que estiver congelado, transfira para saquinhos prásticos. E pode congelar por até 3 meses. Em temperatura ambiente, consumir em até 5 dias. Você gosta de pãozinho de tapioca? O que você achou da receita? Responda nos comentários. Sua opinião é muito importante. E eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Espero que goste. Muito obrigada por assistir o vídeo. E fique com Deus!